Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos ao Ira em Taxa, aqui no canal do Wacky, mas é um prazer em vocês comigo. Galera, esse joguinho aqui, vou deixar na descrição aqui se vocês quiserem dar uma olhada nele lá no Steam. É um jogo que já tinha me atraído em algum momento, porque ele me lembra alguns jogos que eu jogava no Super Nintendo, galera, de verdade. E galera, eu fiz uma modificação um pouquinho no meu áudio, depois me respondam aí o que vocês estão achando do áudio. Tá muito alto? Tá muito baixo? Como que ficou aí pra vocês? Me digam aqui nos comentários depois que vai ser importante ter esse respaldo de vocês, tudo bem, galera? Vamos lá, vamos começar a nossa jogatina. Vamos dar um play the game aqui e vocês já vão entender como que o jogo funciona. Eu tô achando... eu tô achando que eu vou começar desde o início, vai. Vamos começar a jogatina desde o início aqui que vocês já vão entender. O jogo é bem interessante porque, além dele ter a questão de você sempre estar aqui e se revezar entre o Wii e o Taxa, ele também tem vários elementos de puzzle, o que é bem interessante, vocês vão ver. Ele traz uma coisa a mais também que é legal. Vou deixar aqui a história rolar pra vocês. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. do jogo é justamente essa coisa que você não pode pular você ele vai dar algumas explicações aqui vou passar pra frente tá basicamente é o tutorial do jogo você simplesmente vai pro teto o jogo funciona mais ou menos nisso e é bem interessante na verdade essa pegada porque é meio que um mindblow pra quem joga esse tipo de jogos de plataforma tá ele pediu pra olhar ali se eu pulasse tá vendo ia dar errado é por isso que ele mandou olhar ele fala assegurando w você consegue olhar pra cima bom eu já fiz tutorial eu sei como se faz isso e agora vai falar sobre as serras que muda de direção quem deixa eu ia quase que não deu tempo e aqui nós vamos mudar a direção de novo as serras não as essas roldanas aqui ela der beleza sobre que eu já podia pular aqui aqui ele vai me ensinar trocar de personagem porque eu tenho um personagem lento e um personagem rápido esse aqui é o personagem lento só que ele consegue atacar para destruir as criaturas tá vendo galera aquele outro personagem rápido ele não consegue atacar ele só é rápido então volta e meia você sim tem que trocar entre os dois personagens né tinha um jogo de super nintendo galera eu confesso que eu não me lembro qual que era o nome que eu adorava o jogo era um jogo que você tinha três personagens eles viviam no esgoto teve até um desenho sobre esse sobre esse jogo tá o primeiro veio desenho depois do jogo alguma coisa assim não tenho certeza mas era um jogo que era parecido com isso aqui e tinha o caramba parei pra conversar com vocês deu errado a e tinha um jogo ele tinha esse jogo e no jogo em muitos momentos ou você tinha que usar um personagem ou você tinha que usar outro pera não era aqui que tinha um bichinho não né ah ok ok deixa eu passar isso aqui só para garantir que eu não vou morrer aqui ó tá bom ok lá vamos eu juro que eu já passei isso aqui eu juro eu juro eu juro pode não parecer mas eu já passei eu sei que aqui eu tenho que trocar de personagem rapidinho trocar pronto a então galera como eu ia dizendo jogo super nintendo que eram três monstros moravam no esgoto e que dependendo do lugar que você passava se usava um outro última habilidade ele tirava o olho dele ele jogava o olho e você conseguia ver direções que você não tava vendo sabe a outra habilidade ele era pular mais longe e o outro habilidade dele não me lembro agora mas em alguns pontos que por exemplo você tinha que colocar os três juntos para conseguir pular as coisas então você meio que fazer escadinha era muito legal o jogo tá e a primeira vez que eu vi esse jogo aqui ele me arremeteu a justamente cara eu nunca peguei aquela aquela coisa eu acho que é difícil passar não é fácil não porque esse negócio que cai não sei se dá tempo de lá matar aquele bicho com esse cara lento é deu tempo que é ao facsic fala sério não valeu a pena a primeira vez então que eu olhei esse jogo aqui galera eu confesso que eu fiquei com a vibe daquele jogo lá mas até então eu não tinha me tocado que esse jogo aqui na verdade você tinha essa pegada de você não conseguir pular eu acho genial isso aqui é muito bom fora a introdução em japonês também que para quem acompanha animes aí pelo menos eu acho que passou mal de rindo vamos lá deixa eu pegar aqui ele tá falando que eu tenho que achar a chave agora porque sem a chave eu nunca abro portas até agora todas as pessoas que eu passei tem uma porta galera então você sempre tem que achar uma chave então é isso vamos abrir essa portinha aqui let's go e os gráficos querendo ou não tá os gráficos são bem melhores do que eu vou falar mas eles me arremetem muito a donk country 2 donk country 2 que eu adorava né um sucesso esses bichinhos são bem chatos aqui daquela virada né a lá super mario com mario que virava assim se lembra galera super mario 2d eu acho de olhar aqui em cima se eu posso pular lá acho que que eu posso lá vocês viram uma pedra que passa ali ó crap ah eu sei que eu já eu já sabia que eu tinha que fazer isso tá galera vou deixar claro eu só não lembrar que tinha um bichinho aqui embaixo também senão eu não teria vindo na correria agora que é complicado porque não dá pra ver lá em cima agora dá deixa esse negócio pra lá e daí a gente vai cair aqui pronto mudar matar o bichinho porque vamos passar a missão eu já ia falar aqui eu morri pelo menos 35 vezes que um aqui em jogo de habilidades ele é o cara entendeu olhar aqui embaixo que não tem nada também tem quem tem quem quem tem beleza quem ou 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 aqui no meio eu lembro que era no meio perfeito que é só que eu tenho que esperar isso que descer de volta tem que o verde mate desce tem que o verde mate e eu vou é baby e aqui eu vou descer pra cá e é eu sou muito bom nesses jogos meu deus do céu e os barulhos e aí e os barulhos galera certo os barulhos aqui ou crap eu só cliquei deveria ter olhado é me lembram essa parte que é muito difícil está porque esse cara que ele é lento e eu tenho que chegar lá bater e passar então essa parte que eu acho insana difícil aqui eu tenho pouquíssimo tempo para essa vida né é nós no meio agora não tem mais vida pra pra eu pegar a nossa pura sorte muito mais forte que juízo beleza mas o que eu pego aquilo ali então ah fala sério não vou conseguir galera tem que combinar o tempo perfeito aqui ah deu certo uau just in time galera just in time pra quem estuda engenharia da produção sabe que just in time extremamente importante o que que tem de cá que coisa é essa justamente isso aqui eu não tinha achado da outra vez não vou pegar esse livro aqui é um livro beleza o que que esse livro faz é um arquilivro o que sei lá o que que isso faz sentinela arcaque tá bom é nóis peguei um arquilivro sei pra que que serve mas é isso aparentemente não mudou nada de habilidade e boa vamos passar aqui passar de cá tem alguma coisa aqui vamos olhar pra cima muito importante olhar ó hã é me pegar aqui na sacanagem eu pulei eu só pulei não deveria ter feito isso ah pum na cabeça deixa eu olhar o que que tem aqui na frente o cara ali me parece meio suspeito não e ai amigão com a boa ele tá do outro lado e ai brother quem que é esse cara ah o seu cara do norte que eu saí pra procurar não sei se ele é deixa eu passar aqui galera não interessa muito a história ahm aparentemente essa porta não tá aberta eu tenho que dar um jeito de abrir ela o que é isso aqui alguma coisa que eu ganhei duas uma sei lá como é que eu uso isso não tenho a mínima ideia olhar pra cima dá pra olhar pra cima aqui ver o que que tem lá ok tem que ser mais ou menos aqui uuuh boa ahm não é o lugar mais seguro do mundo né essa serra aqui ela pode enganar um pouquinho oh fuck's sake ah isso me pareceu melhor mais fácil ok ok beleza beleza opa isso aqui com a vida né hum vai 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 ah veio dano do bicho tá eu não sei pra que que servem essas granadas mas espero que seja pra abrir aquele lugar porque oh o que que eu fiz cara oh peguei os negócios ali e aí abri pra mim não ainda não é isso vamos tentar achar a chave de cá então aqui é pra trás a gente vai encher alguma coisa aqui no meio peguei ok ahm aqui no meio beleza mas pra cá não tem mais nada né não é isso ah pra cá não tem mais nada o que eu tô fazendo aqui voltar vai ser mais difícil hum ok pra baixo então será que é isso não me parece não tenho a mínima ideia galera e aí galera aparentemente eu tinha que pegar cinco daqueles mushrooms eu achei o quinto aqui ele tava pra trás então pode ser que as coisas estejam pra trás mesmo ok ok eu não ah fuck's sake filho da mãe beleza me dê um atalho aqui oh peguei os mushrooms ali que você queria e agora agora eu posso passar né ok obrigado ele abriu a porta pra mim let's go baby o que que isso aqui faz mais historinha para você falar que ela não Amém. Ok, então aqui eu tenho que habilitar isso aqui e provavelmente depois eu vou pro chefe, é isso Acho que é isso, então pra próxima fase eu vou por aqui Legal galera, legal, legal, curti, curti O jogo é bem interessante, né? Aquele plataforma medindo habilidade, bem tranquilo, ok, sossegado Eu vou encerrar esse episódio por aqui, espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham conhecido o jogo Se vocês gostaram deixa aquele like, deixa aqui nos comentários pedindo por mais episódios Se lembrem que eu estou fazendo live lá no Twitch Nas sextas de sábado a partir das 19 horas Tamo junto, conto com vocês lá Se você tá com saudade da Europa, me encontrem lá galera, é nóis Aquele abraço, até mais, tchau, tchau